Vota o fuzul pro alto que quem tá chegando é ele, porra O DJ Banzi Vou jogar meixota pros menor da boca Vou jogar meixota pros menor da boca Não vou atrapalhar o teu plantão Vamo no berco de trás pra tu fuder meu bucetão Vamo no berco de trás pra tu fuder meu bucetão Vamo no berco de trás pra tu fuder meu bucetão Vamo no berco de trás pra tu fuder meu bucetão Vamo no berco de trás pra tu fuder meu bucetão Lutaria que elas querem, lutaria elas vão ter tudo que a tropa pedir piranha Tu tem que fazer esse choque, desce devagar que eu quero ver Sobe e chota ou vai, sobe devagar que eu quero ver Esse choque, desce devagar que eu quero ver Sobe e chota ou vai, sobe devagar que eu quero ver Esse choque, desce devagar que eu quero ver Sobe e chota ou vai, sobe devagar que eu quero ver Volta o Fuzuku alto que quem tá chegando é ele porra O DJ Banzi Vou jogar meixota pros menor da boca Vou jogar meixota pros menor da boca Não vou atrapalhar o teu plantão Vamo no berco de trás pra tu fuder meu bucetão Vamo no berco de trás pra tu fuder meu bucetão Lutaria que elas querem, lutaria elas vão ter tudo que a tropa pedir piranha Tu tem que fazer esse choque, desce devagar que eu quero ver Sobe, chota ou vai Sobe devagar que eu quero ver Desce o chota Desce devagar que eu quero ver Sobe, choca ou vai? Sobe devagar que eu quero ver Desce, choca, desce devagar que eu quero ver Sobe, choca ou vai? Sobe devagar que eu quero ver